Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quando tá lá e vem me falar Parece eu ficar com todo louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o leve era mente Se espelhava no cacheta, no cru, filhinha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre-arbítrio, eu escolhi ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Passa a passo na batalha, é no tempo do Senhor Codinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se deitarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marquita era 15, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vem quando tá lá e vem me falar Torreceu, ficar com todo louca Vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o leve era mente Se espelhava no cacheta, no cru, via de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre-arbítrio, eu escolhi ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Passa a passo da batalha, é no tempo do Senhor Codinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se deitarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso E pancada Macaco ao vivo Alô Chico Kertz Tamo junto, meu parceiro Empurra, fiatã Ao vivaço Sou, 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 fiatão Corbearia, restituição, alô ilha Salão, fã de luz